Vida feita de desenganos, enganos, erros inteiros de manos Eros bacanas e feruns quentes Todos iguais, todos diferentes, confusões quentes Mãos desaguentadas com sucos nos dentes Vida feita de problema, stress, queres quando acordes ao outro dia Porque a noite passada foi regada a sangria Vida feita de botes congentes, brilhantes e spots parados Em discoteca essa noite não estivem morta e à porta não fomos barrados Com taxas e cunhas entre Nokia e Motorola Eroeiras e uns com ganda moca a ver a bola Cerveja bem gelada, uma boa companhia E deixar um sorriso na cara para a fotografia Do jornal pela manhã que só traz tragédia A minha primeira gaza pá, que coméca A batida que nunca me sai da cabeça E é tudo é lá que eu espero que um dia me enriqueça Os problemas em casa, em que um gajo se passa e passa E os tudos que abandonei, mas um dia espero que faça A vida feita de lágrimas no rosto Morrei de desgosto ao andar bem alegre Porque o dia correu bem Eu quero ter o que basta, mas também chegar além E se um dia não for ninguém Não tem nada boy Tem vida mesmo assim a feita É uma assim de pristezas, de alegrias Mas um gajo está sempre cá por ter aqui é boy Por que é? Vida feita Vida feita de histórias faladas De conversas em discussões, em esplanadas Por litros de cerveja consumidos em madrugadas Vida feita de uma vida vivida no presente Com remortes de águas passadas Vida feita de alegria que sentes Quando vês um sorriso no rosto de alguém que gostes E para ti próprio apostas que o dia vai correr bem Vida feita de mau juízo de perguntas sem respostas Revolta com o mundo mostras Quando de tristeza já vem Vida feita de ilusões É preciso saber agir e ter maturidade Para tomar certas decisões Vida vivida no meio de stress e pressões de tristeza Quando tu vês parte e quem amas Uma lágrima derramas Teu coração arde e chamas Vida feita de dramas Feita de traições Amigos trocados por damas Portamas que atreves e os amigos são pôres No meio de tantos eu conto com tão poucos Vida feita de chapadas entre berros e socos Vida feita de dramas Quando alguém que amas na cara de costas Embora não tu mordes sócio Não sou granada mas se há chapada Eu rebento e o coração vazio enche-se de ódio Só sofrimento de toda a merda que fumei Que me consome por dentro Ou vida feita de luxo Mas eu vivo no escuro Na rua à bancada o tibá do boi Onde a cerveja vira sumo Ambiente pesado onde sombate mais que o fumo E na cara o sorriso ao menos por um minuto Ou vida feita de sobressalto e perigo Na rua eu não me canso nem descanso Para descansar eu não jazigo Procuro alegria um dos outros Só vem e luto sócio Não pode ser Attitude de saudade acontece o que acontecer Se alegria tu procuras Minha vida vais obter Vida feita mas o que é que vais fazer? Vou encará-la de frente só espero ter sorte Vou lutar por ela até a minha morte Vida feita mas o que é que vais fazer? Vou encará-la de frente só espero ter sorte Vida feita mas o que é que vais fazer? Vou lutar por ela até a minha morte Salve rapaziada, tamo aí na quebrada Viemos aqui pra falar das coisas boas Não fique no mal, sabe a ver? Ande pelo caminho certo da vida E lute pra que não viva na morte Aí mano, viva na paz Não viva pelo mal Siga o seu caminho Não faça as coisas más Vai pra ver? Tem muita coisa aí fora Este mundo é grande Podemos fazer coisas melhores Lutar pela vida Lutar pelo aquilo que nós acreditamos Aquilo que é a verdade Da razão de todos nós estamos aqui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma